A história desse e-mail começa três meses antes, em junho de 2002, com o assassinato do repórter Tim Lopes, da TV Globo. O Tim, que era um grande amigo, tínhamos trabalhado juntos no Globo, na Folha de São Paulo e na TV Globo, o Tim vinha fazendo série de matérias, de reportagens, sobre o narcotráfico em comunidades do Rio. E, nesse caso específico, ele estava trabalhando numa reportagem sobre baliflank e traficantes, e foi pego na Vila Cruzeiro e levado ali para o Complexo do Alemão e, bom, foi assassinado. Na sequência disso, nós começamos a trabalhar em algo que desse alguma consequência à tragédia que tinha se abatido sobre todos nós, não só jornalistas do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Então, eu tomei a iniciativa de fazer este e-mail, que foi enviado por um grupo de pouco mais de 40 jornalistas que eu conhecia, de redações diferentes do Brasil, e que eu sabia que eram jornalistas sensíveis a essa discussão e a ideia de que estava na hora de a gente criar uma associação voltada para o jornalismo investigativo. Então, a inspiração inicial foi a perda do Tim, que foi muito sentida, mas já vinha amadurecendo entre vários de nós a ideia da necessidade de uma associação, de uma organização que estimulasse o jornalismo investigativo. Uma organização associativa, ou seja, que juntasse sócios, que não fosse uma organização fechada e que tivesse como pilares, como objetivos principais, primeiro, a qualificação profissional, ou seja, o entendimento de que nós devíamos, a categoria, o jornalismo devia, a sociedade responder às exigências cada vez maiores que elas faziam em relação ao nosso trabalho, à qualidade do nosso trabalho. O segundo ponto era a liberdade de expressão, e isso estava bastante associado também à questão do Tim, no sentido da garantia de defesa da profissão, não só do ponto de vista jurídico, mas sob o ponto de vista físico, da liberdade para trabalhar, da liberdade para poder buscar as informações e passar essas informações. E o terceiro foco era o direito de acesso à informação pública. Vale lembrar que, em 2002, nós não tínhamos uma lei de transparência, uma lei de direito de acesso. Acho que é evidente a importância que a Brage teve ao longo desse tempo na preparação de novos profissionais e na reciclagem de profissionais mais experientes, na troca de informações entre os profissionais, nesse intercâmbio que era muito pouco, acontecia muito pouco entre nós. teve uma importância muito grande também na questão da liberdade de expressão, tanto do seu ponto de vista de ações no campo da justiça, das leis, mas principalmente na questão da defesa contra ameaças, na exigência de investigações nos casos de assassinatos ou sequestro, e também na exigência de ações da justiça para evitar a impunidade. Bom, e direito de acesso à informação, a estratégia que nós montamos junto com outras organizações foi super bem sucedida com a aprovação de uma lei de transparência. Em todas essas três frentes que eu descrevi, nesses três pontos, nós temos desafios enormes. Seja na questão da qualificação profissional, houve uma mudança muito grande nesses 15 anos em relação à organização profissional nossa. Na questão da liberdade de expressão, é evidente os problemas que nós temos até hoje e a continuação de assassinatos, ameaças e tudo mais. Estamos criando um programa importantíssimo, que é esse programa Tim Lopes, de atuação direta a partir de agora em casos concretos de assassinato ou ameaça de assassinato ou sequestro dos jornalistas. E direito de acesso à informação pública continua um grande desafio, apesar da aprovação da lei, porque continua sendo uma cultura predominantemente opaca, de pouca transparência dos órgãos públicos, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios. Passados 15 anos, eu estou seguro de que o Tim Lopes teria orgulho da Abrage, do que nós fizemos nesse período. Mas, ao mesmo tempo, tenho certeza absoluta que ele estaria nos exigindo mais ainda do que nós fizemos. Tanto na área de defesa da liberdade de expressão, de defesa profissional, como na questão da qualificação profissional, que era uma grande preocupação dele, como na questão do direito de acesso à informação pública. do que nós fizemos. O que nós fizemos? Abertura